E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como usar o Jig Head, que é esse equipamento aqui, a galera estava me perguntando como fazer para usar ele, esses daqui, beleza? Então vamos lá, para usar esse anzol eu tenho que colocar uma vara de isca artificial, aquela mesma vara que se usa para pescar com colher, best jig, popper, esse mesmo equipamento. Vamos pegar uma vara, o que eu tenho é essa aqui ó, Valo Spin, a gente vai encontrar ela aqui ó. Essas aqui ó, qualquer uma dessas aqui serve, várias para molinete, tem que estar com esse desenho aqui ó, se tiver assim não dá certo, tem que ser esse aqui ó, é para isca artificial mesmo hein, tá vendo? Isso aí, o molinete, o molinete pode ser qualquer um, vou usar esse aqui mesmo, a linha que você estiver aí também pode ser. Agora que tá, tá vendo? Tá um desenho do anzol aqui, ó, liberou aqui ó, tá vendo? Aqui tá cinza, aqui tá liberado. Ó, aqui também vai, tá vendo? É o mesmo equipamento, ó lá. Você viu que eu coloquei, e liberou um outro espaço aqui, esse espaço, é para essa isca aqui ó, lagostinho. Mas vou explicar para vocês, onde vocês vão conseguir esses dois equipamentos. Os jig heads, vocês vão ver aqui ó, isca artificiais. Vamos escolher esse, ou esse aqui. Eu aconselho esse daqui ó, jig heads comuns. Eu comprei o desse daqui, e vamos lá colocar ele no equipamento. Aqui ó, tá lá. Agora, essa isca aqui. Aí vem aqui ó, iscas artificiais. Aquela, está aqui ó. É essa daqui, um lagostinho. Fica em crustáceos e moluscos. Mas não precisa ser só isso aqui não, pode ser todas essas aqui ó. Essas que estão selecionando, todas elas servem. Essa daqui é uma zisca de plástico, uma zisca macia. Uma espécie de uma borrachinha. Todas essas aqui servem lá, viu? Qual que é uma dessas? Vai depender do peixe que vocês querem pegar. Então vamos usar essa daqui. Essa daqui ó. Lagostinho. 2.5 cm. Vamos lá no inventário, vamos colocar ela. Aí, tá liberado lá ó. Colocou. Beleza gente? Estão entendendo aí como é que é? Agora vamos pescar. Pra ver como que funciona. Aqui um lago onde está mesmo. Pode descer aqui reto. Ó, tá vendo? Já tá com o equipamento selecionado. No meu caso é o slot número 2. E vai arremessar normalmente. Como se fosse uma zisca artificial. Faz esse arremesso de precisão. Espera cair lá no fundo. E vem trabalhando o stop and go. Desse jeito. Vamos ver se vai pegar algum peixe de primeira. Vamos ver se vai pegar algum peixe de primeira. Bom, acho que de primeira não vai pegar nenhum não. Não, de primeira não deu certo não. Ó, pegou um aqui no finalzinho. Olha os ox. Mas esse não valeu não. Vamos pegar um outro. Arremessar mais lá embaixo um pouquinho. E vai no stop and go. E vai no stop and go. Não é desse jeito, galera. Que trabalha a isca. Vamos ver. Ó, pegou um aqui pertinho. Foi na faixa dos 15 metros. Eita aí, ó. O B.S. pintado. 66 de dinheiro. Tá bom. É isso aí, galera. Vocês viram como que monta o equipamento com gig head. Foi um lagostinho de 2.5 centímetros. E um gig head de 5 gramas com o zol número 2. Beleza? É o mesmo equipamento da isca artificial. Aquele mesmo equipamento. Só que em vez de colocar a isca artificial, vocês vão colocar o gig head. Aí vai liberar aquele espacinho lá. Daquela isca. Que é o lagostinho. É isso. Só isso. Beleza? Então, galera. Eu vou ficando por aqui. E eu peço a vocês para se inscrever no canal. Para deixar um like. Ativar o sininho também para vocês assistirem os próximos vídeos. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.